E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seria esse o fim da gasolina e da Petrobras? Vocês sabem, carros elétricos são mais comuns a cada dia para a população mundial, porém seu elevado preço restringe o acesso das camadas menos privilegiadas a esse tipo de tecnologia. A Tesla é pioneira aí no setor e esses carros elétricos geralmente funcionam com ponto de recarga, ou seja, ele tem uma tomada que você tem que estacionar o carro, colocar essa tomada num ponto fixo e aí ele vai carregando o seu banco de baterias. Depois de carregado, esse banco de baterias vai fazer funcionar aí o motor elétrico e vai ter uma determinada autonomia. Já existem alguns carros aí híbridos, onde tem um motor a combustão e um motor elétrico juntos para ter uma maior autonomia, mas no caso do elétrico, essa autonomia da bateria é que vai determinar a autonomia de funcionamento aí do motor elétrico. Partindo dessa premissa, foi observado que, se no entanto colocasse placas solares e com muito sol essas placas forem carregando essas baterias desse carro, não teria maior autonomia? Foi isso que o matemático, o indiano Bilal Arneb observou e começou a montagem do seu próprio carro elétrico. Já tinha ele aí colocado o motor elétrico no seu carro, conforme vocês vão poder observar no vídeo que está passando aqui, e decidiu colocar as placas solares também para fazer a recarga desse banco de baterias. Armed já sonhava há muito tempo a proporcionar que esse tipo de tecnologia chegasse às camadas mais pobres, mais desprovidas aí monetariamente, e alguns itens de luxo ele já foi incorporando de forma mais barata aos carros usados para que a população fosse obtendo aí o acesso a esse tipo de equipamento. E viu na possibilidade aí de agregar as placas solares ao seu veículo elétrico para dar uma maior autonomia e conseguir levar essa tecnologia do carro elétrico para a população mais carente. E aí fez um projeto pessoal seu, transformando esses veículos usados, adaptados em veículos elétricos e com carregamento solar. Veja, a partir de uma iniciativa pessoal, de um desejo seu pessoal de levar tecnologia, tecnologia porque ele pensava assim, nem todo mundo, a maior parte da população mundial não vai ter acesso a esses carros luxuosos com esses itens, um carro elétrico, um carro com um sistema eletrônico mais avançado, e aos poucos ele foi agregando isso nos veículos até chegar nesse último desejo aí, último, mais recente, que ainda vai ter mais de Armed, mais recente de levar essa tecnologia do carro elétrico com a produção de energia solar para carregar esse banco de baterias e ter uma maior autonomia para uma boa parcela da população. Então, visto que são feitos com produtos mais baratos, adaptados e mais condizentes aí com a realidade da maior parte da população mundial de baixa renda e que nem por isso deixa de ter o desejo de participar desse tipo de tecnologia. Então, vamos deixar o parabéns aí para o matemático, o Bilal Armed, lá de Sirinagar, na Índia, que teve essa iniciativa. E o único lamento de Armed é que, na sua região, na sua cidade, não tem intensidade solar suficiente como ele queria para uma maior autonomia no seu carro elétrico e solar. Imagine aí que se a gente começar também, que ainda tem aí um pouco conhecimento de mecânica fazendo a adaptação de um carro com motor elétrico, depois agregando aí baterias com sistema de carregamento, além do ponto fixo por tomada, por fonte, também carregamento imediato pelas placas solares, que em dia de sol vai garantir uma autonomia bem maior. Deixamos aí o nosso parabéns ao indiano Bilal Armed pela iniciativa. Já virou o carro dele, meme lá na Índia, e tiveram várias reportagens como essa que está passando aí por você. Gur, para você, gostou aí das notícias do canal, das aulas de energia solar off-grid? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir, participar do salve com a galera gostando, tanto das aulas, das notícias, da brincadeira, do humor, tudo mais, da amizade, taca o like, taca, 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 taca o like! Chegou! 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 Não jogou, foi embora, mas o salve chegou! Para quem, para quem, para quem vamos ver? Quem foi o seis primeiros? O seis, acho que hoje tem sério, tem um retardo atado. Quem foi que chegou e garantiu o seu salve! Salve! Gostaram aí do carrinho elétrico e solar do amigo Milau Ahmed, lá indiano de Serenagá? Muito bom! É assim que a gente vai fazendo aí as novidades, popularizar-se para todos! Vamos lá! Quem foi aí o primeirão que chegou? Nosso amigo Sérgio Ferreira, Fribobó, São Gonçalo, lá em Rio de Janeiro! Grande abraço, amigo! Nosso amigo Sérgio de Ariquemes, Rondônia! O homem do fuso horário! Quase três horas de fuso horário de lá para cá! Hum, que gruta! Nossos amigos aí do canal da Joia Economia Doméstica e Joel Queiroz, assistem aí o canal Prestigiano lá de Pirarema, em São Paulo! Deixa de construir as receitas de Dona Jo, não, viu? Vá lá no canal dela! Muito top! Nosso amigo José Carlos Lopes de Oliveira, de Juiz de Fora, lá em São Paulo! Grande abraço, amigo! Garantiu o salve! Nosso amigo é Manuel, é Raiz? Raiz, é Raiz, é Raiz, tem a minha letra, tô nem vendo direito! Lá de João Pessoa, na Paraíba, qualquer corra, eu corrijo o nome do amigo depois! Grande abraço a Marcelo Vaganotti, lá de Guarulhos, São Paulo! E nosso amigo Júlio Gonçalves Brizola, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais! Hoje foi o salve do retardatário, chegou em 7, cara, aqui, o salve! Não deixe de pedir, não! Chegou atrasado, peça seu salve, entra no retardatário ou no super salve! Beleza? Tá, vai!